Música Muito boa tarde, estamos no ar começando aqui o nossos donos da bola pra você Dando início a mais uma semana de atividade e de programação aqui do nosso programa Aqui na sua TV Cidade, Band Automira, canal 19 e 19.1 em HD O melhor sinal digital da região Aí, nosso querido Jorge Júnior já deixando ali os estúdios A da Band Mandou muito bem aí, hoje na segunda onda, o programa Bora Trazendo todas as informações do plantão policial aí do fim de semana Muita coisa aconteceu aí, até que foi um final de semana tranquilo, né? Chamou atenção aí a reportagem que veio lá de Itaituba, rapaz Do cara que foi pagar a garota de programa utilizando barro Ele passou um pacotinho de barro amarelo e falou que era ouro, né? Rapaz, que coisa, hein? Tem gente que tem coragem, irmão, ó Olha só, vamos falar aqui do Campeonato Paraense que começou nesse final de semana Finalmente aí o Parazão dando início aí Tivemos o pontapé inicial, tivemos o início do estadual do Parazão, né? Depois de toda essa situação na justiça, paralisaram e tal, o temporada, mas começou Vamos falar também do futsal, vamos falar do esporte local A gente começa com o futsal, né? A gente comentou na sexta-feira sobre a Copa Belém, a Taça Belém, né? Que estava sendo realizada lá na capital, já na sua fase semifinal E também tivemos a final lá, né? O Rocha de Anapu estava lá representando aqui a região transamazônica O Rocha, que agora já tem um nome, já é um time de nome no futsal paraense Estava tentando o título lá, né? E não foi muito bem a participação do Rocha Foi eliminado nas semifinais lá da Taça Belém Foi eliminado pelo Bregafó E o Bregafó foi para a final, mas ficou com o vice Vamos ver aí, coloca aí, Dê Nervoso Pela semifinal da Taça Belém, o Rocha de Anapu encarou o Bregafó de Breves Em duas partidas no Ginásio do Nel em Belém Na primeira, um empate em 2x2 Já no jogo da volta, melhor para a equipe de Breves Que venceu pelo placar de 4x2 E se garantiu na decisão Na grande final, o Bregafó encarou o Amigos de Mocajuba Que ficou com a Taça Com o título, o Amigos garantiu vaga na próxima edição da Copa do Brasil de Futsal Aí, tá aí, não deu lá para o nosso Rocha de Anapu Acabou sendo eliminado lá nas fases semifinais Lá da Taça Belém Agora se prepara aí para o decorrer do ano O Rocha de Anapu, tá? Vamos começar agora sem perder muito tempo Porque temos muitos gols para mostrar Tivemos aí vários jogos da primeira rodada do Parazão Começar aqui com o Tapajós e Cametá O Cametá venceu o Tapajós pelo placar de 1x0 Lino Machado, mostra aí o gol O Tapajós está mandando seus jogos na Curuzu e recebeu o Cametá Visitante que venceu o jogo com um único gol Rairo cobrou escanteio e o goleiro Conrado Chegou socando a bola A sobra ficou com o Rairo Que cruzou de novo E Taiso desviou de cabeça para o gol Foi o placar na Curuzu Tapajós 0x1 O São Francisco mandando seus jogos em Ipichuna do Pará Recebeu no Ipichunão o Caeté E venceu com o placar magro e de pênalti Juninho cobrou no canto O goleiro ainda foi na bola, mas não chegou Foi o placar em Ipichuna do Pará São Francisco 1, Caeté 0 Vamos ver agora o jogo entre Itupiranga e Tunaluso O Itupiranga que conseguiu os laudos do estádio municipal lá de Itupiranga Conseguiu através do poder público lá uma ampliação no campo O campo que não tinha as medidas oficiais E conseguiu essa reforma, essa ampliação Através da reforma foi conseguido aí os laudos E agora o Itupiranga que antes mandava os seus jogos em Marabá Agora pode mandar os seus jogos em Itupiranga E foi uma belíssima festa no jogo De estreia na primeira divisão do Itupiranga Mandando esse jogo lá no seu estádio Recebendo a Tuna A Tuna jogou muito bem, jogou melhor Teve as melhores oportunidades, abriu o placar E o Itupiranga no final foi para cima com o apoio da torcida E conseguiu arrancar um empate no minuto final Nos acréscimos já para a alegria, para a festa da torcida local Vamos ver como é que foi lá O primeiro gol do jogo saiu aos 41 minutos do primeiro tempo E foi da Tuna Escanteio pela direita, bola desviada de cabeça E Balotelli chegou De surpresa para mandar para o gol 1x0 Tuna No final do segundo tempo O Itupiranga empatou Após o bate e rebate E as indefinições na área Caique apareceu e mandou para a rede Foi o placar Itupiranga 1 Tuna também 1 O Castanhal recebeu no seu CT O Águia de Marabá E saiu na frente O lançamento na esquerda E o cruzamento A bola passou e sobrou com Railson Que mandou o foguete 1x0 Japiim Logo em seguida o Águia empatou Balão cobrou escanteio pela direita E o zagueiro Davi Cruz foi no segundo andar E testou para o gol Foi o placar Castanhal 1 Águia de Marabá Também 1 Está aí Castanhal e Águia empatando em 1x1 O balão aí Quem não lembra do balão Que passou aqui pelo Altamira Naquela segundinha de estreia do Altamira Na Série B do Campeonato Paraense Bateu bem ali o escanteio Colocou na cabeça do rapaz ali o balão Nunca critiquei Olha eu vou aqui no intervalo rapidão Dois minutos só Já já eu trago mais gols do Parazão E também a estreia do Clube do Remo Que venceu o Independente de Tucuruí Por 3 a 1 Não sai daí A maior liquidação da cidade Está imperdível Uma liquidação que você nunca viu Forro PVC tipo amadeirado Lindas cores Apenas R$ 39,90 ao metro quadrado Perfil branco tipo U Somente R$ 15,90 Liquidação de verdade Piso vinílico especial R$ 119,80 ao metro quadrado Corre pra cá O que era bom ficou ainda melhor Clube de descontos Primavera São vários itens com preços diferenciados Pra fazer você economizar de verdade É muito mais economia no seu dia a dia Para fazer parte desse clube campeão de preço baixo Basta se cadastrar em nossa loja Ou através do site Primaverasupermercados.com.br Faça parte do clube que mais economiza na região Primavera Sempre com você Amiga, tu nem sabe Fofoca, né? Não, melhor do que fofoca A Moff tá dando R$ 50,00 no Pix Pra gente indicar os amigos Ai, Luiz, eu já sabia disso Eu já me cadastrei Indiquei e já ganhei um monte de Pix Ah, então eu vou indicar o seu Mara Chegou tarde, amor, já indiquei Ah, então eu vou indicar a Mara Já indiquei também Ai, Bia, tem alguém que tu ainda não indicou? Deixa eu ver A Jade Jade Atenção, Fulião Antes de pegar a estrada Faça a manutenção do seu veículo Nesse mês de fevereiro Estamos com promoções imperdíveis Pra você que quer festejar Mas não abre mão da segurança Você Sabe o risco que o motor do seu carro Corre com o reservatório de água Nessas condições Entupir o radiador Dano na bomba d'água Corrosão no bloco ou cabeçote Corrosão no selo Dano na válvula termostata Aqui na HL Auto Center Nós trabalhamos com manutenção preventiva e corretiva Carnaval é bom Mas com a Groove é espetacular Dias 18 e 19 de fevereiro Na Focatão No Show Groove Carnaval O Carnaval de todos os íntimos Dois dias de folia Com Open Bar E Dark Room E mais sua alegria está garantida Com o New Groove Vindade e Bonfim O Swind de Aleph Borges E o Fenômeno E Ronei Fernandes Mas ela não Groove Carnaval na mão Garanta o seu abadá ingresso Na central de vendas Na Avenida Tancredo Neves Ao lado do Espetinho do Tião Henrique Altamira Carne Steffens E Master Barbearia Patrocínio Faculdade Serra Dourada Falsga Energia Solar Ótica e Sandra JK Informática Henrique Altamira Torta Pizza Candetas e Rabisco Doutor Renato Pereia Via Antunes Consultora de Imagens Instant Party ABS Distribuidora Master Barbearia Balsa Catamarã Vitória Xingu Açaí e Carme Steffens Realização Focos Divinas Bir E Carna Atléticas Prove Carnaval Vem pra Folia A hora é agora Quanto mais band Melhor Não é verdade? 3, 2, 1 Começou Mais esporte Grande last Espetacular Você tá louco No capricho Mais informação Inflação oficial Cheio nas exclusivas Dos Estados Unidos A expectativa Mas é só no nosso Mais diversão O bom humor Tá na Band Diversão é a curva e lança Tá garantido Te espero aqui Quanto mais band Vamos ver Melhor Tamo de volta Deixa eu mandar um abraço especial aqui Pra Eli E pro meu amigo Dani Caçambeiro Ela que tá colaborando já aqui Com o nosso quadro de quinta Que é o TBT Mandando aqui umas fotos Das antigas aqui E a gente vai utilizar Beleza? Na quinta-feira Se você tem foto das antigas aí Do futebol tamirense Manda pra gente Entra em contato aí Galera aí do futebol Do esporte Já tem meu WhatsApp Quem tá assistindo agora Procura aí Uma foto das antigas Às vezes tá num álcool Tá num quadro Só tirar com o celular E mandar pra gente, tá? Pode mandar também No inbox do Facebook Os donos da Bola Altamira Ou no direct lá do Instagram Arroba Os donos da Bola Altamira, tá? Manda Se possível Com algumas informações Como qual foi o ano Que foi tirado Qual o nome do time Quem que aparece na foto Toda quinta Tá fazendo muito sucesso Aqui o nosso quadro Que é como era E como tá agora, né? Como era antes Os caras lá Como era novinho Atléticos, né? Jogando bola e tal E como estão agora Essa quinta-feira A gente já tá preparando aí Mais uma edição do quadro TVT Como era e como tá agora Sensacional Mais uma vez, tá bom? Agora deixa eu falar aqui Da Groove O Carnaval 2023 É na Groove Olha só quem vai tá Évonei Fernandes Vai tá por aqui, beleza? Carnaval 2023 na Groove Se prepare Que está chegando O melhor Carnaval de Altamira O Carnaval de todos os ritmos Serão dois dias de festa, hein? Dia 18 e dia 19 lá na Fox Show Dia 18, Bloco da Groove E dia 19, Bloco da Groove mais Carna Atlética Que é o Bloco das Universidades de Altamira Terá ainda Open Bar E muitas atrações musicais Como por exemplo Evonei Fernandes Ele que tá bombando aí Com as músicas Em ritmo de Arrocha Aquelas músicas realmente Hinos, hinos Regravados aí por ele Evonei Fernandes Ele que arrebenta também Com o personagem Seu Asmar No Instagram Nas redes sociais, né? Também Além do Evonei Fernandes DJ Bonfim Alaph Borges E Neil Groover Você pode comprar O seu Abadá Antecipado Mais barato Na Hering Altamira Master Barbearia Carmen Steffens Ou na Central de Vendas Portaria da Fox Onde tem todo tipo de Forma de pagamento Facilitado pra você No cartão No cartão de crédito No débito No Pix Pode pagar no cartão de crédito Pra pagar só na fatura Do mês que vem Só não pode Ficar de fora aí Da Groove Dia 18 e 19 Tá chegando, né? Hoje é dia 6 Tá chegando a hora De curtir aí O Carna Groove Beleza? Dado o recado Roda aí o VT Carnaval é bom Mas com a Groove É espetacular Dias 18 e 19 de fevereiro Na Fox No Show No Show Groove e Carnaval O Carnaval de todos os ítimos Dois dias de folia Com Open Bar E Dark Room E mais sua alegria Tá garantida Com o New Groove DJ Bonfim O Swing de Alaph Borges E o fenômeno E o Ronei e Fernandes Mas ela não Prove Carnaval Garanta o seu abadá ingresso Na central de venda Na Avenida Tancredo Neves Ao lado do Espetinho do Tião Rélegre Altamira Carlinho Steffens E Master Barbearia Patrocínio Faculdade Serra Dourada Fosga Energia Solar Ótica e Sandra JK Informática Rélegre Altamira Torta Pizza Candetas e Rabisco Doutor Renato Pereia Bi Antunes Consultora de Imagens Instant Party ABS Distribuidora Master Barbearia Balsa Catamarã Vitória Xingu Açaí E Carme Steffens Realização Focos Divinas Beer E Carna Atléticas Prove Carnaval Vem pra folia Beleza, beleza Deixa eu mandar um abraço especial aqui Pra minha esposa A Vanessa Que tá curtindo o nosso programa aqui Viu, Dê Nervoso Ela que tá grávida Só de boa lá No horário de almoço Curtindo a nossa programação Aqui da Band Desde cedinho Já que ela tá assistindo E também meu filho Kerrisson Maurian Tá falando Pai, manda um salve pra mim Um beijo Um salve pra você então, tá? Olha aqui dando continuidade Vamos falar Continuar aqui na pegada do Parazão São Francisco 1x0 Pra cima do Caeté O Leão Santarino Começou bem Vamos ver São Francisco e Caeté Se enfrentaram no estádio E pichunão Na segunda etapa Vitor Santarém cruza E o árbitro marca pênalti Dentro da área E o pênalti Penalidade máxima Pra equipe do São Francisco Na cobrança Juninho bate e faz São Francisco 1x0 E esse foi o placar final do jogo Três pontos aí Para o Leão Santarino Na próxima rodada O Caeté Encara o outro Santarino Na competição O Tapajós Sábado Às 15h30 No estádio Diogão Em Bragança Já o São Francisco Faz o duelo de Leões No estádio E pichunão Contra o Clube do Remo Domingo Às 15h30 Beleza né Teremos o duelo Dos Leões Então No próximo domingo Aí o Leão Santarino Contra o Clube do Remo Leão do Pará Tá Vou falar em Leão Clube do Remo Estreou ontem Diante de sua torcida Enfrentando o Independente De Tucuruí Time lá da minha esposa Vanessa Não deu muito certo Lá para o time dela O Independente de Tucuruí Perdeu 3x1 Para o Clube do Remo Ontem Aniversário do Leão Completando 119 anos Na verdade 118 anos O Leão Semana passada O Paysandu Completou 109 anos O Leão é um pouco Mais velho É um pouco mais antigo Completando 118 anos E na festa Lá de aniversário Presente legal Para a torcida Uma vitória Na estreia do Parazão Vamos ver O torcedor chegou cedo E logo procurou Entrar no Bainão Aos poucos As arquibancadas Iam ganhando o colorido Em campo O Remo Recebeu o Independente O Galo Elétrico Deu a saída E logo assustou Raiuso Cobrou falta Com veneno E Vinicius Salvou Meio no susto O Remo Também respondeu De falta Soares Cobrou Procurando o canto Mas Galter Defendeu Agora o Remo Chegou com bola rolando Richard Franco Recebeu na direita E cruzou Galter fez Bela defesa O Independente Deu troco Raiuso recebeu Girou e chutou De esquerda A bola desviou E Vinicius Defendeu O Remo Respondeu Abrindo o placar Richard Franco Recebeu na direita E cruzou Soares Chegou escorando No canto 1 a 0 Leão E vibração No Bainão De novo O Remo No ataque A bola foi rolada Para trás E Rai Chutou Mas mandou Para fora Diego Tavares Cruzou Da direita E Rai Pegou De primeira A bola Foi na trave Aos 47 minutos Após o escanteio Mimica Cometeu falta Na área Pênalti E Mimica Expulso Murique Cobrou no canto E ampliou Para o Remo 2 a 0 Placar Do primeiro tempo O Remo Começou O segundo Procurando o gol O escanteio Foi pela direita E Anderson Show Acabeceou Para fora Depois O Leão Chegou Com mais perigo Diego Tavares Foi tocado Na esquerda Avançou E chutou O goleiro Galter Jogou A escanteio Na cobrança O Show Chegou Testando De novo Um minuto Depois Soares Recebeu Na esquerda E chutou Cruzado Não chegou Ninguém Do ataque Era uma Verdadeira Blitz Azulina Rai Recebeu E chutou Na rede Pelo lado De fora Quando Galo Foi ao ataque Descontou Le Santos Chegou Pela direita Cortou O zagueiro E cruzou Flávio Mandou no canto Independente 1 Remo 2 O Remo Teve falta Com jogada Ensaiada Que Rai Chutou E passou Perto O Independente Teve tudo Para empatar Magno Recebeu Na frente Avançou Tentou Sair De Vinícius Mas chutou Para fora O Remo Deu troco Com estas Duas bolas Cruzadas A primeira Passou Na cara Do gol E a segunda A zaga Espantou Neste lance O terceiro Azulino Cruzamento Bola escorada E o zagueiro Vacilou Dando um Presentão Para Muriqui Que mandou Para o gol 3 a 1 Remo O Remo O Remo Ainda esteve Perto Do quarto Gol Fabinho Recebeu Na área Mas a conclusão Foi para fora E ficou assim Remo Estareando Com vitória 3 Independente Com derrota 1 Está aí Então Remo Vencendo Olha só É Recebi aqui Um vídeo Do Clemer Goleiro Clemer Mandando aqui Parabenizando O aniversário Do Leão Ontem Ele que já Passou por lá Pelo Leão Vou mostrar amanhã Viu Clemer Ele que tem Um parentesco Com o nosso amigo Carlinho Lá do Dom Lorenzo É também Se não me engano É primo Do Edil Edil é irmão Do Carlinho O goleiro Clemer Meu amigo Léo Morou um tempo Lá na casa Do Clemer O Léo Que é sobrinho Do Carlinho Um abraço Para toda a família Oliveira Clemer Oliveira É da família Olha só 13 horas e 51 minutos O Paysandu Não jogou Na estreia De abertura Na rodada De abertura De estreia Do Parazão O Paysandu Não jogou Jogará Contra o Itupiranga Na quinta Às 20 horas Na Curuzu Na primeira rodada O Paysandu Enfrentaria O Bragantino Porém Os jogos Que envolvem O Bragantino Estão suspensos Devido à situação Na justiça Porque ainda não sabemos Se vai jogar Bragantino Ou Paragominas Estão brigando Na justiça Lá E está lá No Supremo Essa semana sai O resultado Creio eu Então se der favorável O Bragantino Tudo normal O Bragantino Volta Para o Parazão Como estava programado Se der Vitória Para o Paragominas O que muita gente Está achando Que vai dar vitória Para o Paragominas Aí O Paragominas Entra no lugar Do Bragantino Que coisa O Bragantino Que montou Toda a sua estrutura Treinou Fez pré-temporada Tudo preparado Para jogar o Parazão Aí Já pensou Acontece isso Aí não vai jogar O Parazão Vai ter que Ir para a segunda divisão E o Paragominas Está tão confiante Que está treinando Está treinando Contratou técnico Tem elenco Confiante Que vai sair Uma decisão favorável E que ele vai Tomar essa vaga Do Bragantino Aí na justiça Então os jogos Que envolvem O Bragantino Estão suspensos O Paissandu Enfrentaria O Bragantino Que é o conhecido Tubarão do Caeté E como foi suspenso Não jogou Esse final de semana Joga na quinta Contra o Itupiranga Na Curuzu O Itupiranga tendo Um começo difícil Já pegou a Tuna Agora vai pegar Outro grande Que é o Paissandu E o time lá Do meu amigo Isaías Que é o presidente Do Itupiranga Tendo um começo Difícil Três horas e cinquenta E quatro minutos Não há tempo Para mais nada Hoje não teve live Né Dedo Nervoso Mas está gravando O programa? Está gravando O Dedo Nervoso Já vai colocar Subir já já Por Youtube Porque teve um probleminha De live Na live Ao vivo Não deu de fazer Mas para quem chegou agora Perdeu Quer ver de novo os gols Quer acompanhar O programa de novo É só ir no Youtube Já já está subindo lá O programa Na íntegra Que o nosso querido Dedo Nervoso Vai postar Tá bom? Estou indo nessa Em nome de Primavera Supermercado Final de semana Bombou né A promoção do Feirão Primavera Sexta, sábado e domingo Muita gente economizando Começando bem o mês Economizando lá no Feirão Também com a gente Move Provedor de internet Internet tem que ser move Chama a Move E também Armazém da Construção Bombando com o Carnaval De preço baixo Lá no Armazém da Construção Vem que tem Tô indo nessa manhã Tem mais Eu tô indo Tchau Os donos da bola Oferecimento Primavera Supermercados Sempre com você Move Provedor de internet Entre nesse movimento E Armazém da Construção Vem que tem O que era bom Ficou ainda melhor Clube de Descontos Primavera São vários itens O que é que é Lá no Armazém da Construção Lá no Armazém da Construção